Nerdinhos, é tudo os fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ogro, analista de esporte, 3 anos de experiência. O analisado de hoje é o Caprio. Eu já fiz essa análise na live e eu sei que temos várias jogadas interessantes, então vou fazer essa análise um pouco mais pausada pra gente analisar aqui ponto a ponto do que o Caprio traz pra gente. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar o conteúdo e nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Então, sem mais delongas, pra já começar interessante aqui. Saquem só o que acontece logo no começo. Nós temos aqui uma situação que é o torneio, o segundo torneio de streamers da Activision. Nós temos o squad do Jorge, o Jorge é o Hayashi, Stolen Batera e também o nosso querido Caprio. O Caprio tá nessa situação um pouco emocionado, um pouco, vamos dizer, pressionado, porque é um torneio, tá valendo, tem dinheiro envolvido, tem fama envolvido, tá todo mundo assistindo. Então dá pra perceber que o Caprio, ele se emociona um pouco em diversos momentos. Porém, o motivo de eu falar que essa análise é tão legal, ou mais legal que as outras, é que o Caprio, ele comete alguns erros, sobretudo de posicionamento, e esses erros trazem pra gente uma oportunidade muito legal de aprender e de notar como ele é punido e como ele fica em situações complicadas, e até mesmo pra ele, né, depois de ver esse vídeo, dar uma olhada e perceber como a gameplay dele foi prejudicada nesse vídeo. Então esse vídeo eu fiz em live, a galera já assistiu, já falou que foi uma aula, e agora eu tô trazendo pra vocês no YouTube, porque o áudio deu pau na Twitch, então eu tô refazendo aqui. Bom, primeiramente, logo no começo, Boneyard, ele pega uma M13, e aí o squad dele tá lutando. Como, quando você sabe a hora de finalizar uma pessoa e quando você sabe a hora de não finalizar? Já é uma coisa, um detalhezinho aí, que te atrapalha. Veja só que tem um adversário no chão, mas o squad não terminou de brigar com os adversários. Ele vem aqui, abre trocação, e logo depois ele é punido por mais um jogador. Tudo bem que o squad dele tava ganhando a briga, e aí puderam ressuscitá-lo, mas veja que se o squad estivesse numa situação igual, ou numa situação de desvantagem, essa play poderia ter matado todo mundo, né? Você finaliza um jogador quando você percebe que você tá em posição de vantagem, e quando não tem nada melhor pra fazer. Você tem que pensar na frente, o que eu vou fazer nos próximos dois segundos? Por quê? É o tempo que praticamente você precisa pra recarregar a sua arma. Já que aqui você tem 30 balas no pente, a M13 vomita as balas, você descarregou balas no cara que já tá derrubado. Praticamente você vai precisar aí de mais um meio segundo pra mirar a arma de novo, pra transferir a sua mira. Veja que o cara chega e já rasga o Caprio, que estava distraído. Nós vamos ver outros aspectos assim em outras situações. Aqui nós acompanhamos uma jogada do esquadrão do Caprio, e preste atenção no Stolen. O Stolen é um jogador muito habilidoso. Ele já chega na briga e ele tá jogando avançado. Dá pra perceber durante todas essas plays que o esquadrão do Caprio tá completamente disperso. Cada um vai pra um lado, eles não têm uma unidade, eles jogam muito espiritados. E o Stolen vai na frente e dá as caos. Ó, três no storage, atropelei um, ele derruba o outro, e aí ele é derrubado. E o que a gente sempre fala quando a pessoa cai? Ele cai e marca imediatamente. Tá muito morto, muito morto, e marcou imediatamente. Isso aqui é excelente jogada pelo Stolen, se comunicando com o squad, derrubou dois, acabou sendo derrubado no processo, mas marcou. Não fica falando ali, 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 ali. E aqui tem uma outra tomada de decisão. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Muito, muito legal. A gente joga o COD Warzone, mas nem sempre nós pensamos no que estamos fazendo, tá? Vocês pensam, ou vocês só jogam no fluxo, né? Você tem dois inimigos derrubados e um parceiro pra você ressuscitar. O que que você faz primeiro? O que que você faz primeiro? O que que você faz primeiro e por quê? Nessa situação aqui, eu ressuscitaria primeiro. Por quê? Você tem dois derrubados, o Stolen tinha cantado que eram três no storage, faltava um. E você tem dois parceiros atrás desse um que já estavam miados, eles já estavam dando a cal de que iam matar e iam eliminar o squad. Então você não precisa gastar sua bala e o seu tempo pra finalizar esses dois caras. Você traz o Stolen de volta e o seu squad está numa vantagem ainda maior. Se por acaso o adversário gastasse tempo atirando em você, ia ser mais fácil ainda para os seus dois parceiros finalizarem eles, porque eles não iam ser contestados, eles não iam estar em trocação. Você facilmente poderia revidar esse tiroteio também. Ia ser tranquilo. Aqui era uma situação tranquila, entendeu? Mas quantos de vocês, por exemplo, na ansiedade do momento, não finalizam esses dois meliantes aqui? Às vezes até recarrega uma arma antes de você ajudar o seu companheiro. Ainda tem mais essa, né? Você gasta suas balas e você não estaria pronto pro combate se você estivesse finalizando esses dois caras. Gastaria aqui os seus dois segundos por alvo. Então essa é uma situação crítica. E o Caprio vem aqui e ressuscita direto, tomando a decisão correta. E aí os dois que estavam derrubados são confirmados na sequência. A análise é muito interessante para trazer para vocês esses pontos e fazer a gente pensar por que o jogador toma essa decisão nesta situação. A gente tem que entender a nossa tomada de decisão e a gente tem que saber quando nós estamos errando, quando nós estamos perdendo tempo, quando nós estamos perdendo munição, quando nós estamos numa movimentação ruim, num posicionamento ruim, para que a gente possa consertar os nossos erros no futuro. Aqui a caixa foi comprada. Olha só que curioso, né? O Caprio aqui de brincadeirinha, né? Olha os loadouts do Caprio. Deixa o like e se inscreva. Pode... Code Caprio no dash. Você que campera vai se fuder. Anda, pare de camperar. Pelo amor divino, te imploro. Obrigado. São os loadouts do Caprio. Por que que os loadouts mais importantes são o primeiro e o último? O primeiro, o segundo e o último, vamos dizer assim, né? Caprio joga no controlinho e vocês sabem muito bem que você precisa clicar para selecionar o loadout. Então, o primeiro é o mais importante de todos. O segundo e o último são os dois que vêm na sequência, porque você só precisa de um toque no direcional para selecioná-los. Além disso, o Caprio usa sensibilidade 8. Se vocês tiverem curiosidade sobre como que ele joga, qual sensibilidade, 8 barra 8, né? Que chamam. Que é 8 sem mira e 8 mirado também. Outra situação crítica aqui com o Caprio. Ele viu que tinha gente em cima do telhado. Ele trocou com esse cara. Esse cara recuou, tá? Ele deu uma rajada de MP7. E aí ele subiu na escada. Subiu correndo. Subiu fazendo barulho. Porém, ele chega nessa situação aqui. O que acontece nessa situação? Você olha. Geralmente, você tem que saber se o cara tá marcando ali ou não. Primeiro. Por quê? É uma situação extremamente perigosa. Todo mundo já subiu essa escadinha e morreu no processo. Você vê que o cara não tá com o cabeção ali te marcando. Já é uma coisa boa, né? Se você tiver subido de silêncio mortal, ponto pra você. Se você tiver subido sem o sprint tático, pelo menos as últimas duas escadas, ponto pra você. E se você chegar nessa situação onde você tem a chance de subir na calada e varar o cara ali em cima, ponto pra você. O que o Caprio faz aqui é jogar uma C4. Você joga uma C4, você tá imediatamente entregando sua posição. Você tá imediatamente avisando pro adversário. Eu estou subindo. Então aqui o Caprio toma risco de ser rasgado. A sorte foi que ele acertou o C4, né? Recebeu um hit marker ali. E o adversário dele pula do prédio. Porque aqui o Caprio ia ser rasgado. Se o cara estivesse marcando a escada ao invés de pular do prédio, o Caprio era 100% rasgado aqui, tá? Enquanto se ele tivesse subido sem jogar a C4, a chance dele ser bem sucedido seria muito melhor. Aqui eles perderam o Stolen. O Stolen, dá pra perceber nitidamente nessa play, que ele tá com um ímpeto completamente diferente da equipe. Ele joga espetado, ele joga muito mais na frente. Ele pensa mais rápido e não... O esquadrão não tem aquela unidade toda. Ele não espera o esquadrão. Ou o esquadrão também não se apressa pra seguir o Stolen. E aí vocês veem diversas vezes o Batera e o Hayashi confusos. O Caprio tentando acompanhar o Stolen. E o Stolen lá na frente, às vezes, em situações muito complicadas. Aqui é uma situação de sorte, né? Ele vai usar o radar de batimento e acaba pegando o oponente, subindo a escadinha, que era um oponente que não tinha nem como imaginar, porque era de outro squad. Vamos acompanhar essa play aqui. Como eu falei, como eu falei da última vez, eles estão atrás de uma caçada. O Hayashi e o Batera estão indo pra esquerda. O Caprio tá tentando acompanhar o Stolen. E o Stolen tá sozinho contra um squad inteiro lá na frente. Pegou um veículo, caiu de paraquedas. Não sei exatamente o que aconteceu. Na verdade, eu sei. Ele pegou um veículo e foi até lá. Mas ele se destacou muito do grupo. Ele se destacou muito do grupo. Percebam como o Hayashi e o Batera estão completamente explitados. E quem tá indo em direção ao Stolen é o Caprio. E o Stolen tá, me ajuda, me ajuda. Então, isso te dá duas noções muito grandes. Primeiro, o Stolen tá completamente na Disney e tá jogando muito adiantado em relação ao time. Ele está indo pra frente. Ele tem confiança na trocação x1 dele, mas em determinados momentos ele tá se enfiando em arrascada e tá pedindo ajuda. Outra coisa, a Hayashi batera completamente na Disney e o Caprio tá atrasado em relação ao Stolen. Então, pra esse squad funcionar melhor, o Stolen precisa diminuir um pouquinho a velocidade dele pra andar pelo menos junto com o Caprio. E eu não sei se eles têm a intenção de splitar em dois em dois. Se for isso, estratégia funcionando. Mas no momento não tem nada parecido com isso acontecendo. Tá só distração. O squad completamente desorganizado. Em Narnia tudo bem, é um campeonato de streamers. Eles não se conheciam antes e não estavam jogando em grupo antes. E aqui nós temos uma jogada maravilhosa, né? O Stolen tava falando que tinha squad ali. A caçada está marcada. Ou seja, o Caprio sabe que naquela casa ali tem dois, três oponentes. E aí, primeiro, passou um cara ali na janelinha. Se você presta atenção, você acabou de ver. E o Caprio procurando, procurando. Matou o cara. Mas olha, percebam que nessa posição o Caprio tá completamente morto. Tá duas, três vezes morto. Aqui era pra ele ter sido rasgado completamente. O rapaz pinou, e eu vou mostrar pra vocês como é que ele pinou aqui. Uma espinou com força. Com força. Ó. Deu o primeiro tiro. Eu marquei aqui no primeiro hitmark, ó. Deu o primeiro tiro no Caprio. O Caprio não tinha começado nem a puxar a mira dele. Tinha começado aqui um frame a puxar a mira dele. Essa RAM 7 aqui, completamente estendida. Ela demora cerca de 430 milissegundos pra puxar a mira. Ou seja, o Caprio vai começar a atirar daqui a 430 milissegundos. Esse cara aqui tem duas, duas vezes e meia o time to kill pra levar o Caprio pra vala. E ainda assim, ele pina os tiros e o Caprio consegue varar ele. O cara ficou com medo, ele se esquivou, ele se escondeu. O Caprio ficou com um dente na boca aqui. Mas o primeiro posicionamento errado do Caprio, a gente vai ver como é que isso afeta a gameplay dele no futuro. Aqui era extremamente perigoso dele sofrer uma baixa. Extremamente perigoso. E aí a gente mostra, por exemplo, por que ele não escolheu um outro curso de ação. Ele sabe que tem inimigos aqui. E aí ele tem duas janelas. Ele tem uma porta que pode ser aberta e ele tem quatro janelas em cima. A gente sabe que geralmente os adversários, pela vantagem de high ground e também pela vantagem de visão, vão escolher o andar de cima. E aí você tem, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui atrás. Eu vou voltar o vídeo um pouquinho ainda. Você tem aqui atrás os carros e as muretas. Pra você ter cover, velho. E o nosso querido Caprio fica no aberto, de peito aberto. Completamente de peito aberto. Então você tem aqui, ó. Você tem completamente... Aqui eu tava marcando as janelinhas, né? Vou tirar aqui as janelas e o segundo andar. Você tem aqui, ó. Carro, mureta, carro. Você pode vir por aqui. Entendeu? Você pode pegar outro curso de ação. Você poderia ficar exposto, talvez, só pra duas janelas e a porta. Entendeu? Você diminuiu aqui em praticamente 50% a chance de tomar bala. E você marca melhor quando você tem menos pontos pra receber bala daquelas posições. Beleza? Você poderia também passar aqui pela esquerda e entrar no galpão. E aí você tem uma portinha aqui. E se você tem uma portinha aqui, você tem que lidar somente com as duas janelas, né? Bato Royale, queridos. Evitem andar no aberto. O Caprio vai lá no abertão, de peito aberto, e quase tanca bala a ponto de ser eliminado. Isso aqui é muito curioso. Isso aqui é muito bom de aprender e de ver acontecendo. Vale lembrar que o Caprio não é um jogador profissional. Teve gente falando bobagem na live, enquanto eu tava fazendo análise. Falando assim, ah, que o Caprio jogou mal ou joga mal. Isso não tá em questão aqui. Isso é uma grande bobagem. Todos nós estamos aqui pra aprender. Ele é um criador de conteúdo. Ele faz vídeo no YouTube. Joga bem. Se interessa por jogar bem. Aqui a gente não tá jogando pra ficar apontando o dedo e falando assim, ah, jogou mal, jogou bem. Aqui ele jogou extremamente bem. Ele tomou bala. Não foi... Não foi derrubado. E ainda marcou e deu call pro companheiro. Mas o que eu quero deixar claro é que o objetivo aqui não é criticar o jogador. Mas é criticar construtivamente o jogador. Não é falar o jogador foi ruim. O jogador é ruim, ponto. É falar o jogador. Ele não fez o... Ele não fez o ideal. Porém, ele pode melhorar nessa situação. Ponto importante aqui. RPG em direção a ele. Por que ele não morreu aqui? EOD. Tá? O loadout dele tem OD. Ele roda um loadout de ramset com MP7. As duas armas com um loadout bem padrão. E a gente sabe, por exemplo, que o EOD, ele tem essa propriedade de não dar dano no seu life antes que o seu colete seja consumido completamente. Se você tiver um ponto de colete e você tomar uma bala de RPG, esse um ponto de colete vai ser consumido antes de você tomar bala no life. Então, o Caprio, ele tancou bastante ali. Só perdeu os escudos. Poderia ter perdido a vida, principalmente se o RPG batesse direto no corpo. Mas ele fez um bom uso, né? Foi um bom uso dessa passiva. O EOD. Enquanto isso, o stolen foi removido da partida, infelizmente. Aqui um ponto interessante e que eu vou passar rapidinho só pra vocês verem, tá? A dessincronia desse squad que tá participando de uma competição festiva. Mas, geralmente, quando você tá com o seu esquadrão, momento de loja é momento de morte. É um ponto de interesse que vários squads vão estar observando, vão estar olhando. Então, você quer ir, comprar e sair rápido. Veja o tanto de tempo que o squad do Caprio, do Stolen, do Batera e do Hayashi demoram. Ficam conversando. Entra no caminhão, não entra. Entra no caminhão, não entra. Então, tá muito demorado. A gente vê isso durante a gameplay inteira. É claro que eu não vou mostrar todos os momentos. Só vou trazer dessa vez aqui pra vocês. Porque, quem nunca morreu numa venda? Quem nunca morreu numa caixa? Todo mundo marca venda. Você vê a fumaça vermelha da caixa caindo. Você vê a caixa caindo do céu. Vante inimigo, drone. Tantas maneiras de expotar um lugar. E você vai estar praticamente parado na caixa comprando. Então, o risco de você morrer é extremamente grande. Essa jogada é muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Três jogadores no caminhão aqui. Hayashi Batera e o nosso querido Caprio. E o Stolen tá vindo por dentro do Storage Town. Veja que o Caprio tá pilotando o caminhão. E ele para, né? Tem uma caçada ali. Ele para no esquipinho, no meio do aberto, né? Mais uma vez, o Caprio demonstrando uma falta de entendimento do perigo de estar aberto no Battle Royale. O Stolen tá muito bem posicionado porque ele tem cover de todos os lados. O Storage Town é um dos lugares que mais tem cover no jogo. E aqui ele não só fica numa situação delicada, mas ele deixa o squad dele numa situação delicada. Você vê o Hayashi e o Batera saindo pela esquerda, tomando bala e voltando. Ele não pode progredir nesse terreno aberto porque ele vai tomar bala e vai ter desvantagem. Aqui ele consegue, com um bom spray, derrubar um cara. Mas você vê como ele tá em 50 metros, 70 metros aberto. Aqui tá difícil demais de progredir. E aí a gente vê um extremo, um belíssimo exemplar de jogador batata, de jogador ovelha. Olha só. O Caprio tá em desvantagem. O Caprio tem que ser rasgado. Ele tá no meio do aberto, ele não tem cover. O cara viu ele, tudo bem. Eles se viram. O Caprio deu-lhe uma rajada. Beleza. Esse cara ainda tá em desvantagem. Por quê? Ele sabe onde o Caprio tá. O Caprio não tem cover. E ele pode recuar ali atrás do muro, rodar os coletes. Ele tem todo o cover do mundo, todo o tempo do mundo. O que o nosso exemplar de jogador batata faz? Corre no aberto. Meus parabéns. Corre no aberto. Corre no aberto. Esse cara tem todo o tempo do mundo pra esperar aqui e rodar colete. E depois tentar marcar quando o Caprio for virar esse muro. Ele pode correr pra esquerda. Ele pode dar a volta aqui por trás. Atrás do muro. Tudo que ele não pode é correr no aberto. Porque ele sabe que o jogador adversário tá vindo e tem visão dessa parte aqui. Isso aqui não faz nenhum sentido pra mim. Esse jogador aqui, ele merecia duas vezes morte. Aqui a caveira. Aqui a caveira. Morte, morte. Ele merecia morrer muito, cara. Isso aqui é falta de noção. E aí a análise traz pra gente um pouquinho de noção que esse jogador deveria ter tido e não teve. E o Caprio, mais uma vez no aberto, merecia ter sido rasgado. Se esse cara tivesse um pouquinho mais de noção, um pouquinho mais de habilidade, tinha dado bala no Caprio. Ia ser dificílimo do Caprio ficar vivo. Mais uma vez, movimentação e posicionamento no aberto em Battle Royale. É extremamente perigoso. O jogador ali, a gente viu, era uma ovelha. O Caprio levou a melhor. Mas beleza, por pouco. Superstore. O Stolen, ele tá liderando o esquadrão, ele dá as causas muito claramente e ele sobe na escadinha, ele viu que tinha um cara lá em cima. Isso aqui é muito interessante, tá? Um momento aqui de mecânica do jogo. O Stolen subiu, deitou um e saiu fora. Vejam que o Caprio, ele sobe e geralmente, alguns profissionais, alguns jogadores, eles param nesse ponto aqui. Você pode parar nesse ponto e você decide se você sobe ou não, tá bom? Porque se você vai até o topo da escada, você tem aquela animação de subir o topo da escada que demora um meio segundo e nesse tempo o adversário pode te rasgar. Então aqui você tem condições de pular da escada, de desistir da escada e não ser rasgado. Se você sobe aquele cara ali, ao invés de tá correndo, tá mirando na escada, né? Se o Caprio não desiste, se ele vai até o topo da escada, como ele fez direto, ele é rasgado, uma situação difícil, mas ele consegue aqui finalizar o oponente maravilhosamente aqui com o C4, né? O C4 do Michael Jordan faz a cestinha, só pau! E essa partida o Caprio mata muito, ele termina aqui com 17 kills, apesar do Stolen estar correndo na frente de todo mundo e derrubando geral, ele faz uma partida muito boa. Eu cortei algumas jogadas aqui, é muita coisa pra falar e pra mostrar, igual eu falei pra vocês, é uma análise gostosíssima, tem muita informação. Aqui o Caprio já tá com 12 kills, tá rasgando, o spray tá em dia, o tracking é bom, mas eu quero mostrar pra vocês alguns aspectos pra justamente ajudar vocês a instruir, a se instruírem, a melhorarem no jogo. Final da partida, geralmente você evita comprar avante, porque tá todo mundo de ghost, você compra o revive, né? E ataque aéreo, por exemplo. Ataque aéreo no final do jogo é maravilhoso. Aqui eles resolveram, né, como é um torneio de pegar kill, não usar ataque aéreo e reverve e usar um vante avançado, o que é muito bom, marcaram o objetivo e aqui a gente vai ver uma terceira situação de julgamento equivocado do Caprio. Eles sabem que os adversários estão ali a mais ou menos 100 metros, tá marcado no mapa. A gente sabe que é mais ou menos 100 metros, os veículos começam a mostrar no mapa, então os adversários sabem de onde você tá vindo, não é desejável que você pare os veículos ou chegue com os veículos mais perto do que 100, 150 metros, geralmente você para o veículo e vai andando, é mais efetivo. E o Caprio conhece o mapa muito bem, ele sabe que aqui é uma área de negativo e que do lado de lá você tem um vale, então é outra área de aberto. Veja só como o Caprio age, ele vê os adversários, ele demora a descer do jeep e aí ele fica no aberto contra três. Mais uma situação de posicionamento aberto no Battle Royale, por sorte ele não é rasgado, mas foi derrubado aqui e gastou revêve e aí vejam para onde ele se posiciona. O Caprio corre, dá a volta e se posiciona exatamente onde eu tinha parado o vídeo, que é o lugar que tem cover. Então, pensem queridos, quando você tá de motorista e quando você tá de carona, onde é que você vai parar esse carro e onde é que você vai descer desse carro para que você tenha um posicionamento vantajoso em relação aos oponentes. Um posicionamento de cover, um posicionamento de high ground. Não desce no meio do aberto, na frente de três pessoas que você vai ser rasgado. Então, nós já apontamos outras questões aqui para a gente estudar do Caprio em outras situações onde ele não foi completamente punido. Ele saiu com um dente na boca e aqui ele foi punido, poderia ter sido punido mais severamente. E aqui nós temos outra situação interessante. O Storen apoiando a arma na posição que a gente falou, que era uma posição legal de cover. E aqui vocês percebem como ele sai do cover quando ele percebe que tem apenas um vivo e aí a vantagem do Squad é massiva. 4 contra 1. Porém, você percebe que o Caprio não acompanha. O Caprio vai ficar, vai fazer outra coisa, não sei exatamente o quê. O Hayashi vai pela esquerda e morre porque ficou no 1x1. Foi confirmado, foi garantido. Eu não sei exatamente, né? Ok, o Hayashi deve ter sido um pouco descuidado, mas o Caprio poderia ter ruchado, ter dado um pouco mais de cover nessa situação. E aqui o Squad vai decidir comprá-lo de volta. E aqui para finalizar a nossa análise de hoje, uma das jogadas mais gloriosas do Caprio, que já vinha jogando muito bem esse jogo, salvo esses detalhes de posicionamento, que foi uma entrada pelo telhado sem ser percebido. Entrou no Shield e pegou dois desprevenidos, completamente desprecavidos. Existe desprecavidos? Desprevenidos! Estavam distraídos ali, tomaram um C4 no bumbum e aí você acompanha um pouquinho do Caprio. Tomou uma balita aqui, acabou rastejando, acabou precisando de ajuda dos companheiros. Eles vencem essa partida, é uma excelente partida. E o Caprio ainda precisa, ainda consegue capturar aqui, ainda consegue pegar mais dois killzinhos. Espero que vocês tenham gostado da análise. Aqui um jumpzinho passando do oponente com um sprayzinho de hipfire, de tiro livre. E aqui de submetralhador e de ramset finalizando o jogo, finalizando muito bem. Mas eu gostaria de ter trazido para vocês essas pinçadas aí, foi uma análise um pouco longa, eu pausei bastante o jogo para que vocês pudessem aproveitar toda a teoria por trás do posicionamento do Caprio, que eu tenho certeza que vai ajudar e vai ensinar muita gente. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Grande beijo do Ogro, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.